A batata se junta ao salmão e formam deliciosas almôndegas de peixe, douradinhas por fora e muito macias por dentro. Pra acompanhar, macarrão ao molho de laranja. Aqui tem 250 gramas de salmão, sem espinho e sem a pele, ó. Já tirei. Um dentinho de alho, que eu só dei uma amassadela pra ver se tinha verdinho. Não tem? Vai pro processador. E aqui tem um quarto de xícara da batata cozida e amassada. É só isso. Vou temperar com o equivalente a uma colher de chá de sal, meia colher de sopa de azeite, um pouquinho de pimenta, né? Laranja tá lavada. E eu vou colocar as raspas dessa laranja aqui. E aí sim. A gente só precisa bater até formar uma massa lisinha. E pronto. E a gente já vai fazer as almôndegas. Espalhar um pouquinho de azeite aqui no fundo da assadeira. Então, azeitinho. Vou espalhar com a mão mesmo, porque eu vou precisar de azeite pra fazer as bolinhas. A gente vai fazer aqui, cerca de, vai, 25 brigadeiros gigantes. Começou a aquecer, a gente vai colocando aqui as bolinhas com cuidado. Quando começar a dourar assim, a gente já pode começar a virar. No total, a gente precisa, assim, de uns 4 minutinhos pra dourar cada almôndega. E você viu que eu não coloquei tudo de uma vez na frigideira. A gente vai fazendo em levas. Vou colocar aqui o equivalente a uma colher de sopa de sal na água, que tem que ficar salgadinha, como se fosse do mar, pra gente cozinhar o macarrão. A massa que eu vou usar é o orequiete. Parece mesmo a orelhinha, olha só. Tô usando 3 xícaras. Quase 400 gramas da massa. Vou começar aqui a preparar o molho, então. Só uma mexidinha aqui pro macarrão não gordar. Você viu que eu desliguei o fogo aqui da frigideira. Ela tá quente, mas não tá no fogo. Então, eu vou colocar o equivalente aqui a uma xícara de suco de laranja, o caldo da laranja. Agora sim, eu vou aquecer o suco e, ao mesmo tempo, vou raspando aqui o fundo da frigideira. Isso aqui chama deglaçagem ou deglacê. E pra isso a gente precisa de um elemento ácido. Como a gente tá usando o suco de laranja, já tá resolvido. A gente já pôr vinagre, a gente já pôr caldo de limão. Um olho no peixe e outro na massa. A gente vai juntar meio litro, duas xícaras de creme de leite fresco. Começou a ferver, a gente vai voltar as almôndegas pra cá. A gente só dourou na panela e agora elas precisam cozinhar por dentro. Elas vão cozinhar no próprio molho. É coisa de três minutinhos. Além de sal e pimenta, a gente vai usar endro, que é uma erva fresca, também conhecida como dill. Ela é par perfeito pro salmão. Pimenta eu vou deixar pra colocar no prato, tá? Por último, vão as folhinhas de endro, que eu vou, em vez de picar, eu vou cortar assim com uma tesoura aqui mesmo. E agora sim. Vamos levar pra mesa?